O que é a expectativa? 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 O que é expectativa? O que é expectativa? Big show, deve ser Então, aí, né, esses dias Estava a Lori e a Rosalia no mesmo lugar Então o rola se encontrou E foi rola pra tudo quanta coisa no Twitter, né Porque várias fotenhas das duas E aí, ó Cadê a Camila? Camila sai logo do armário, correndo Correu, né, eu vi nesse dia O armário, o meu armário, ele tá quebrado, né Já vai eu me expor Mas tá, meu armário tá quebrado, né Porque ele tá velho E aí Camila acabou de quebrar mais ainda no armário Camila, você me deve um armário, amada Porque o que aquela Camila fez? Foi lá, curtiu as fotinhas, né Curtiu foto lá da mulher dela, né De Lori e Rorinha Curtiu foto lá da Rosalia Pra, ó, dizer, estou de olho Estou de olho, amada Que bonito, hein Que coisa mais que linda Será que eu estou preparando o casalzinho aí? Camila perguntou internamente, né, gente Por favor Isso, ó Isso numa curtida Eu já tô aqui, ó Na curtida da foto Já sei que a intenção da curtida A intenção foi essa Dizer, ó Estou de olho E tenho cuidado Não só foi a Lauren de Ace, né Da Camila Que a Camila saiu curtindo a foto, não Né O Mateus Matthew O Guru, gente Narizinho Aquele homem lá Sim, que namorou ela, né Ela curte foto dele também Ele com o nome romance, né Divulgação pesadíssima Aí Ela curtiu, né Eu fico pensando Camila tá curtindo as fotos dos exes, né Tá com saudade, Camila Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Eu fico imaginando, né Camila curtindo as fotos Cantando Ai que saudade do meu ex A gente fica comentando aqui sobre Camila, né Sobre as coisas aí com o chão e tal Ah, vocês não pensam, né No coração do Guru Vocês não pensam nisso Porque o Matthew Nossa Ninguém gosta Ninguém Ninguém gosta dele, né Ninguém Ninguém se preocupa Ninguém se preocupa com ele, né Com o coração dele Como é que ele está se sentindo Ai Eu fico pensando Na época que ela estava com o Matthew Era maior amor, né Meu Deus do céu Passa-me pra baixo Né Ela senta, ela senta, ela senta na pica Nunca Ela senta na pica Não é E sempre estava lá E aí tipo Terminou com ele Uma semana depois Estava sentando, né No pauzinho canadense Julgar Jamais Não julgo Porque faria o mesmo Afinal de contas Não sou branca de neve Mas pra que ter um Se posso ter sete Não é mesmo Aí esses dias Rolou na minha timeline Né A comparação entre Expectations E Dislaw Né Da Camila Fala que acabei de cor E eu falei Amados Mais um pós Que o Camila nas costas Por favor, amada Eita Camila Que você não Camila não tem um Um dia de descanso Né, gente Por favor, Camila Mas aí depois eu vi que não Né Não tava acusando de plágio Embora pareça muito Estavam só dizendo que Tinha ligação entre As songs Porque por exemplo Em Expectations A Lauren diz Respeite meu tempo Respeite meu espaço Respeite a minha energia Respeite meu tempo Respeite meu tempo Respeite minha energia Respeite minha energia E em Dislaw A Camila diz a ela Né Se você precisa de espaço Viada filha da pula Né Vai embora daqui Não essas palavras Né Ela diz uma forma mais carinhosa Se você precisa de espaço Né Vai embora Eu que adicionei E o viado Ai ai Mas aí Né Não é só a letra Gente Que tem essa casadinha Aí de satanás Deixa eu pegar aqui Pra vocês ouvirem Né O negócio do instrumental Tá vendo A música É Dislaw Mas o topzinho Instrumental É de Expectations Eles tiraram Né A voz da Camila Da música Dislaw E colocaram Instrumental De Expectations E casa Né A gente não sente nem a diferença A gente fica Ai meu Deus Será E é Aí assim Vocês que vão me dizer Né É coincidência É ligação externa É o que? Eu não sei o que é Amados Né Eu tinha um amigo Que foi achar alguma coisa Até hoje não acharam ele Então eu prefiro não achar nada Eu joguei aqui E deixo pra vocês Sabe outra coisa Que eu deixo pra vocês também? O apoio, né Cadê o apoio? Ninguém apoia Né E sim Eu estou falando Do Apoia-se Lá no canal Pra quem não sabe O Apoia-se É um site De financiamento coletivo E você pode ajudar A manter isso aqui Desgraça Ou você quer que eu passe A fazer vídeos Assim ó Não tem uma rola na boca Não tem né Um desgravo Não tem Porque o YouTube bloqueia Né A monetização Aí eu não recebo nada Né Aí passa o fome De necessidade Amados Então assim Vou deixar na descrição Cinco reais gente Né Você ajuda a gente Por favor né Eu hein Eu que lute Né Depois eu venho a reclamar Que só tem conteúdo Friendly friendly Né Conteúdo da família Inclusive como sempre ó Um beijo aí Quero agradecer as pessoas Que já estão apoiando Ó Mora no meu horror E gente Já viram a nova postagem Da Camila Nova não Foi de antion Mas assim Que ela Vida dupla Hum Que estranho hein Camila Uma Dura no campeonato Você dizer que tá na vida dupla Amanda Eu hein Eu que lute né Ela postou essa foto Né De até inclusive De Lacinho na cabeça Bem Camila Acabei de ir Dois mil e 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 no textinho Ela diz que Escritores vivem Que escritores vivem Vida dupla Né A vida que vive E quem escreve E aí eu fiquei pensando Será que ela tá falando O que ela quis dizer com isso Pega aí o negócio Né Subletivo Pra gente pensar aqui comigo Ela tá falando o que Que a vida dela Né É uma vida dupla também Porque ela também escreve Né E aí o que acontece Ela vive uma coisa Escreve outra Ou vive o que escreve E a vida que passa É a mentira Olha Ou será que Uma coisa é a vida Que ela viveu E que ela escreve Nas suas músicas Outra coisa É as ficas que ela conta Nas entrevistas que ela dá Fala uma coisa aí Fala qualquer coisa aí Que eu vou invitar uma fica pra você É assim que eu imagino a Camila Camila toda vez Na entrevista Pergunta aí qualquer coisa Não Pergunta aí sobre essa música Porque tem uma fica Imagina A fica que eu queria agora Tá na minha cabeça Pergunta aí amado Então será que não é isso Ela vive uma vida E escreve sobre essa vida Que é a vida real E ela conta esse fica Né Ela escreve esse fica Da vida E aí manda pra pessoa Olha essa música Vai pra fulano Porque sabe Meu grilinho chave Explodia quando eu via fulano E mesmo assim Eu nunca fiquei com ele Mas agora a gente ficou Tá com o hit Aí number one Entendeu E aí o grilinho ficou feliz De todas as formas Gente No fundo No fundo Ali no sumo Das coisas Acaba sendo mentirosa Né Camila Inclusive A bicha sabe mentir Viu Ela assim Ela não sabe mentir Né A gente não compra esse fico dela Porque a gente já sabe De um passado O teu passado te condena Desgraçado Né A gente já conhece aí O ó Hum Cheio de sucesso Mas a bicha sabe mentir Participou do programa aí Do Jimmy Tava ela O namorado lá da Blake Gente Eu acho isso Uma reparação histórica Né A gente não fala O nome do homem Para falar o nome da mulher Namora O marido da Blake Big level Serena Maravilhosa Mentiu direitinho A Camila E ela ficou assim Sustentou a mentira Até o final Porque a brincadeira Era o seguinte Né Pra Ela falar uma coisa E eles tinham que saber Se ela mentir ou não E aí Ela tava falando Que perdeu o gato Da Taylor Swift E aí Tipo assim Ela era mentira Mas ela tava dizendo Como se fosse verdade Gente Eu olho pra Camila Foca em cabelo Diga atriz Ou realmente Em Cinderela Pode vir Pode começar a fazer Camila Pode começar a atuar Porque está de parabéns Marcelo A gente não fala de coisa boa Tá que pizza Mentira Vou falar sobre o Lauren Fucking Hurek Disse ela Na entrevista Recentemente Que 2020 No começo de 2020 Já ia ter coisa dela Final do ano agora Né Ela tava finalizando Aí o negócio Começo de 2020 Tô aqui estelando Lauren Fucking Hurek Porque se em janeiro Não tiver nada seu Amada Não sei nada Não vou fazer nada Não tenho nada Não tenho poder pra nada disso Mas assim Olha Eu vou ficar irritadíssima Vou chegar muito no Twitter E pra terminar esse vídeo Sabe Vocês viram Camila Gente olha Nem gosto muito de My own mind Sabe A música O sumo da música Mas a apresentação Que a Camila fez De colegial Ó A mão da FIC Pra escrever a FIC Ó Pra escrever não Que eu não escrevo Que eu sou na alfabeto Pra digitar Nossa senhora A mão pra digitar A FIC Dela colegial Já imaginei tudo Ó Lauren Fucking Hurek Professora A jovem professora Que entrou na escola No final do ano Porque O professor Acabou falecendo Não gente Muito trágico O professor Deixa eu ver Pegou a licença Na maternidade Ah Por favor É um homem grávido Sim E aí A bela Professorinha Do Green Eyes Entra na escola E a Camila Fica louca Tem aquela paixão Platônica Aquela teacher E aí Camila começa A tirar notas baixas Na matéria Porque não consegue Prestar atenção Enquanto Lauren Fala Enquanto A Lauren Está no quadro Então a Camila Vai E diz Professora Eu estou sendo Uma garota Muito má Não estou conseguindo Me concentrar Por causa Dos seus Green Eyes E a professora Lauren Chega pra Camila E diz Amada Teu cu Inferno Eu não tenho Nada com isso Vou botar Óculos Agora Porque a senhora Não consegue Aquetar Essa xereca E aí Eu estou dando A minha alma E você fica olhando Para o meu olho A pau no seu Amada Não Peraí Fica demais Para a professora dizer isso Mas você pode dizer A ela Filha Eu infelizmente Não vou fazer nada Não vou arrumar Meu olho Para poder Você não ficar Apenas Fica e já treme Tá Mas agora Obviamente Quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso Ui Você Hoje viajou Hoje Olha Não bota a mão no fogo Por você E quem manda você Botar a mão no fogo Filha da puta Eu hein Eu hein Comenta aí embaixo O que vocês acham De tudo isso Já se inscreve No canal também Vocês não se inscreve Não é desgraça A gente vê O algoritmo No youtube Aí tem lá Trinta e pouco Por cento Das pessoas que assistem Seus vídeos Não são inscritas No seu canal Bonito Maravilhoso Parabéns pra você Filha da puta A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Tchau